Música A Casa Cor completa 20 anos na sua melhor forma. Não que fosse possível dizer qual a melhor edição. Eu que visitei quase todas, fico numa dúvida tremenda para escolher. O melhor é pensar, estamos na vigésima e a vigésima é maravilhosa. A localização privilegiada com uma vista de encantar os deuses sobre a baía de todos os santos. No alto do Santo Antônio Alencarmo, na ladeira do Baluarte, está tão perfeita que foi estendida e ficará até 14 de dezembro. Luizinha Brandão, franqueada da casa desde o começo, quando, com Kátia Chamadoiro, aceitou o desafio que mudou a sua vida, contemplou o marco de duas décadas com um livro onde, com a ajuda de arquitetos e parceiros, conta Causos da Casa, uma coletânea de momentos inesquecíveis de todas as montagens. O Nomes tem muita honra de estar presente pela décima terceira vez e registrou alguns desses momentos. Agora vamos fazer um passeio pela Chácara Baluarte, o belo cenário dessa casa cor, e lhe mostrar também a conversa com Tatiana Mandelli, que deu espetáculo a quatro mãos com Eliezer Ferreira, na área da piscina, que foi naturalmente eleita para os coquetéis e festas, uma delas da própria Tidele. Mas vamos começar com o Luizinha Brandão, a empreendedora e corajosa mulher que, com mão firme e muito trabalho, mantém essa importante mostra de decoração chamada Casa Cor Bailhão. A Casa Cor está fazendo 20 anos, 20 anos de sucesso absoluto. Eu que conheço a Casa Cor desde que nasceu, eu tenho visto a evolução, mas veja só, é uma evolução que eu nem poderia dizer que começou pequena e depois foi crescendo, não. A evolução da Casa Cor é no sentido de que os estilos foram se formando, as coisas foram... Houve uma revolução a cada ano. Por exemplo, no começo, Luizinha, hoje eu vou lhe mostrar, deixa eu primeiro apresentar. Quer dizer, eu vou começar essa Casa Cor mostrando, conversando com Luizinha, que é uma coisa que eu sempre faço. Luizinha Brandão, que é a mentora, a organizadora, a administradora, enfim, a pessoa que cuida desde o primeiro dia da Casa Cor na Bahia. Luizinha, o que houve na Casa Cor, que eu sinto, é, por exemplo, no começo a gente tinha uma Casa Cor que fazia casa na Bahia. E hoje a gente sente que a Casa Cor tem mais um aspecto mais comercial. Você me compreendeu? No sentido de que nós temos mais objetos. É claro que a gente moraria nessa sala aqui de Alírio, né? Teria uma sala dessa. Mas tem umas outras, alguns ambientes que eu sinto assim, como se estivesse um pouco mostrando detalhes, como se fosse uma loja. Você concorda comigo? Eu acho assim, a Casa Cor sempre busca mostrar o morar bem. Isso. Sobre o ponto de vista de cada profissional, é lógico. Se você me perguntar qual é o ambiente que eu mais gosto daqui, você vai ter um susto. Ah, e qual é? Não, eu não posso dizer. Eu gosto de todas. Porém, tem o seguinte, não só tem o gosto pessoal, de cada profissional, como também tem o gosto do mercado. A primeira Casa Cor foi justamente em 90... Noventa e sim. E sim. Mas tinha o quê? Tinha muito pouca loja aqui. A maioria das pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, elas iam pra São Paulo pra comprar as coisas, entendeu? Hoje em dia você não precisa ir pra São Paulo, tem tudo aqui. Então, tem lojas maravilhosas aqui, que tem um acervo fantástico. E tem lojas também de objetos, que tem coisas fantásticas, portadas francesas, inglesas, americanas, italianas. Então, eu acho que cada profissional busca o seu nicho de clientes, entendeu? Ele apresenta o trabalho na Casa Cor, não é só pra ele. Alguns fazem pra si, mas a grande maioria faz visando o cliente. E cada um tem seu target, né? Cada cliente, cada profissional atrai um determinado tipo de cliente. Então, ele tem que preparar o ambiente dele pra aquele tipo de cliente e congêneres. Que vão avisar o outro, olha, fulano de tal, tá com um problema bacana e tal. Nós tivemos muita sorte esse ano de encontrar esse local, que é uma chácara, que nunca aconteceu antes de ter encontrado um local desse. Acho também que a Liane Khrushchevski foi muito feliz no processo do Masterplan, porque você consegue visitar a Casa Cor o tempo inteiro dentro de jardim. Ela teve essa sacada de conseguir fazer isso, o que torna a visita extremamente agradável. Eu, de minha vez, tive a ideia de pedir aos donos pra deixar as aves que ele tinha aqui. Então, aqui tem pavão, tem galinha, tem peru, e eles ficam passeando por aí. O que é que você tem aqui? Você tem 39 ambientes. 39 ambientes, tudo. A maioria deles voltaram pra eu morar, né? Eu tenho aqui apartamentos, tem loft, tem sala de jantar, tem o solar. Eu dividi assim. Quando eu cheguei aqui, tinha esse solar, que a gente não podia mexer muito, porque ele é em processo de estomar. Que é justamente onde a gente tá aqui, né? Não. O solar é a casa antiga. A casa antiga, sim. A casa antiga. A casa antiga é maravilhosa, daria só pra fazer a casa cor lá. Porém, a escada que liga os dois andares é uma escada quase de navio, muito íngreme. Eu mesma, no dia que subir, desci de ré. Então, o fluxo ficou inviável. Então, o primeiro ato, logo, foi salvar e usar quatro ambientes na casa. A casa também é tombada, não pode ter ar-condicionado, não pode mexer no teto, não pode mexer no piso. Tem milhões de restrições. Então, nós estamos com quatro ambientes lá. E, felizmente, tinha essas lajes aqui, que o proprietário ia fazer uma pousada, e teve um desentendimento, não sei o que é que houve. Parou e largou aí laje e pilar. Do lado de lá, virado para o mar, tinha dois pisos. Então, nós chamamos a vila do mar. E esse lado daqui, que era só no meio das árvores, é a vila do bóstico. Era só no piso. E aí, Aline, Rogério e Daniela resolveram construir em cima da laje do pomar. Entendeu? E fizeram essa parte aqui de cima, que eu chamei o mirante do pomar. Porque, por exemplo, está cercada de árvores por todos os lados. Então, tem o mirante da mangueira, o mirante do saputizeiro, o mirante do abacateiro, que são as árvores que estão aqui em volta de tudo isso. Entendeu? Agora, fale do seu livro que você vai lançar. Sempre teve muita história por detrás da Casa Cor, né? Principalmente nas primeiras, que a gente chegou aqui, Kátia e eu, éramos duas estranhas no Ninho. E tem sempre essas histórias, eram lembradas aqui, nos eventos, com muito carinho. Aí eu pensei, poxa, eu acho que se eu puxar pela memória, eu vou conseguir resgatar um monte dessas coisas. E aí comecei a conversar, que eu estava afim de escrever um livro, que eu estava afim de falar da Casa Cor, parará. O livro vai ser o Casos da Casa, histórias de 20 anos de Casa Cor, isso estava certo. E cada capítulo ia ser referente a uma casa. Então, a primeira casa é de Dona Marta, então está lá as histórias da casa. Então, eu comecei a escrever como foi que a gente foi achar a casa, como era a casa, descrevo a casa e tudo. E aí conta a dificuldade que a gente teve na primeira Casa Cor, que ninguém sabia o que era. E quando eu me lembro de algum caso que estava lá gravado, eu botava um asterístico, entendeu? E aí quando eu escrevi o capítulo todo, eu saltava para a Mônica. E Mônica transcreveu todas as reuniões, eu não sei quantas mil laudas, e ela separou por fala de arquiteto. Porque no início de cada reunião, cada arquiteto se apresentava. Eu sou fulano de tal, participei de tantas Casas Cor, ano tal, 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 tal. Então, ficava fácil dela identificar, ela separou, decodificou tudo aquilo. E aí quando eu me lembrava, ela ia lá, botava um asterístico, ela... E foi muito interessante, que apesar de eu nunca ter trabalhado com a Mônica, ela foi minha assessora de imprensa há dois anos, mas a gente nunca foi assim, muito próxima, ela era muito amiga de Cátia. Mas a gente teve uma sintonia fantástica. Que tem horas que eu própria leio, não me lembro se fui eu, se foi ela que enxertou aquilo. Então ficou muito rico. Paisagismo e verde, com a presença de animais, dominaram vários ambientes dessa Casa Cor Bahia. 20 anos. Não saia daí, a gente volta já já. Você viu, a guitarra obedece, a percussão obedece. Agora, olhem só quem também vai obedecer. Se você é pedestre, faça o sinal. Se você é motorista, dê passagem. Pediu pra parar, parou. Uma campanha da Prefeitura por um trânsito mais seguro e gentil. Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Você entra na Chácara Baluarte e corre para a piscina atraído. Atraída pela linda vista que daquele alto se descortina. Mas ao chegar se depara com uma ambientação tão perfeita que consegue se distrair da Baía de Todos os Santos para contemplar a beleza dos móveis e luminárias Tidele espalhados pelo imenso terraço. A criadora me contou todo o processo e você vai saber detalhes agora. No Nomes, a designer e empresária Tatiana Mandelli. O ambiente da Tidele na Casa Cor é esse aqui que você está vendo, que é a piscina e que é... Como é que você define, Tati? É o deck mirante do porto. Isso. Porque a vista é uma coisa deslumbrante. Deslumbrante. Essa Casa Cor, a característica principal dela é justamente essa localização privilegiada. E onde é que é o lugar privilegiado, dentro da Casa Cor privilegiada, justamente esse seu. É. Aí você desenhou tudo, porque são desenhos novíssimos dessa nova coleção. Eu acho que você já veio, você se inspirou nesse local para fazer vários móveis. Foi. Na Bahia, nesse lugar, nesse projeto. Esse projeto é de um desafio enorme, porque são 20 anos de Casa Cor, 25 anos de Tidele. E principalmente para ter trazido para nós, para mim, para o Eliezer, esse desafio de criar também esse ambiente, criar esse espaço. Um espaço que já é maravilhoso por si só. E a gente foi trabalhar ele de modo que ainda as pessoas se sentissem, assim, se apropriassem mesmo desse espaço. E é isso que acontece. As pessoas se apaixonam pelo móvel, sentam, se apaixonam pela vista, fotografam, mexem as coisas de lugar, como se isso aqui fosse, assim, um pouco a extensão da casa dela. É muito interessante. Uma experiência... Todo mundo gostaria de ter uma extensão dessa. Agora, você fez vários ambientes. Por exemplo, ali você tem uma banheira de hidromassagem. Embora você tenha piscina, você colocou lá uma mini piscina de hidromassagem. O espaço é cheio de recantos, porque na história do jardim, do paisagismo e do design de exteriores, o bacana são os recantos. Os recantos é que chamam a gente os balanços, as paredes, os jardins, as fontes. E a gente quis trazer um pouquinho de cada elemento desse, que compõe as áreas externas, para esse espaço, sem ficar ouro. Você entra no espaço, você entra na Casa Cor, passa ali por uma varanda. É. A primeira coisa que você enxerga é esse gradil de caribé. Esse gradil de caribé é uma coisa que a gente... A gente tem muita preocupação com essa primeira impressão que a pessoa teria quando entrasse, né? Porque todo o espaço tinha esse mesmo gradil simples que está aqui atrás. Então, nós desenhamos aquele gradil que está no gourmet e levamos para um serralheiro fazer. A ideia era fazer quatro daqueles. Aí, quando a gente chegou nesse serralheiro, com uma serralheira bem simples, assim, perto de onde a gente mora, tinham essas duas grades jogadas. E aí, o camarada perguntou, vocês não querem essa grade aí que eu fiz para um restaurante da Dadá, desenho do caribé, mil anos atrás, e está aí jogada, quem sabe vocês não querem. Aí, a gente trouxe, né? Comprou e trouxe para cá. E é tão interessante porque as pessoas... Primeiro que ela, além de ser uma grade desenhada pelo caribé, que tem toda essa característica, que lembra também a Bahia, que é o tema do nosso espaço, ela ainda é uma grade que tem a figura da sereia, Janaína, tem a figura de Ogum, tem cenas da Bahia e tal. Então, ela é super adequada, como se ele tivesse realmente desenhado para nós. Para você, porque você já estava inspirada em colocar a Emanjá no centro de tudo. Ah, essa foi a primeira inspiração. Então, a deusa. A deusa. A primeira coisa, toda partiu dessa primeira... A gente sabe quando você faz um projeto, qualquer um, né? Você parte de um ponto principal. E o primeiro ponto, assim, porque a primeira coisa que eles disseram é que vocês não podem mexer no piso, vocês não podem mexer na piscina, vocês não podem mexer em quase nada. E aí, a piscina era muito forte, assim, ela tinha todos... Tem uns ladrilhos no fundo da piscina e a gente não poderia mexer. Aí eu falei, não vamos fazer ninguém olhar para baixo, vamos manter alguma coisa no nível da água. aí me veio na hora, vou botar uma Emanjá flutuando sob a água da piscina. Lá onde tem... Esse sofá. ...duas coisas que encantam muito as pessoas, além do sofá... Aquelas mesinhas. As mesinhas. A instalação das mesinhas que usou os ladrilhos da Eliane. Ladrilhos que eu escolhi todos em tons de azul e que são da coleção da Eliane, nossa patrocinadora aqui do espaço. E aí trouxe aquela alegria. E aí desenhamos também aquelas mesinhas mais altas que são uma floreirinha e criamos toda aquela mesa de centro que tem chamado muita atenção. Com os balanços, né? Os balanços as pessoas se jogam, né? Maravilhoso. E a gente tem a escultura, né? A escultura daquele... Do Petrônio de Alagoas, que é uma peça minha, de design brasileiro, que a gente chama carinhosamente lá em casa, de diabinho e que está bem na entrada. Aquela escultura que está lá, sim. Aquela de madeira, que parece um banco e tal. é de um artista de arte popular brasileira muito conhecido de Alagoas chamado Petronio. É minha, do meu assílio. E aí a gente trouxe pra cá também. Aí fizemos o Jardim da Fonte com umas mesinhas porque a ideia era... Se isso é um hotel, né? Então seria o lugar onde as pessoas tomariam um drink à noite. Então tem ali uma aguinha com barulhinho perto do bar. E aí criamos essa estrutura do bar toda que foi de todos o maior desafio arquitetônico porque toda essa estrutura ela não tem parafuso, ela não está presa em lugar nenhum. ela é suficientemente pesada para ficar inteira onde ela está. Então várias noites a Elisera passou sem dormir fazendo esse cálculo porque ela não está chumbada no chão. Toda essa estrutura, esse bar, esse mármore está flutuando em cima desse piso existente. A Tidele é famosa pelas suas cordas e pelas suas cores. Mas ao mesmo tempo para essa instalação a gente cria um ambiente monocromático. Então aqui a gente tem um ambiente que tem sete tons diferentes de azul. Você tem marinho com royal, royal com prata, prata com royal, marinho com royal, enfim. A gente fez várias... O que é isso? Essa aqui é o royal puro. É 100% royal. Mas a gente tem misturas dele com o marinho e aí foi tornando essas nuances e ao mesmo tempo monocromático em azul. E essa foi o briefing porque a cor de manjar é azul e prata. Então todo o ambiente por conta da escultura ao redor da piscina é azul e prata em função disso. O Eliezer Nobre fez essas... Fez as esculturas todas que ficam também ao redor da piscina. Foi uma encomenda assim... Todo esse trabalho, ainda falando um pouco de imobiliário, eu quis trazer várias linhas da Tideg, não uma só, mas várias. E todas homenageando designers que já passaram pela gente. Essa aqui é a poltrona Paim, desenhada no início do ano por Marcelo Rosenbaum e o fetiche para a Tideg. Uma linha que é de um sucesso absoluto, assim, ela tem aí feito quase todas as casas-cor do Brasil e é um sucesso estrondoso. Eu acho, se calhar, como dizem os portugueses, se calhar, é a peça que mais faz sucesso nessa casa-cor desse ano. Essa. Não é? Com certeza. A minha parte é a iluminação com LED, porque na verdade a Tideg já tem feito o luminário já tem uns três anos. Mas o que me incomodava demais nas luminárias da Tideg é que nós não conseguimos esconder nunca a lâmpada. E eu acho que a lâmpada é uma coisa que ela não pode aparecer. Quanto menos ela aparece, eu acho mais interessante a luminária. Isso é na minha visão. E eu ficava muito incomodada e dizia, Luciano, a gente precisa resolver isso porque eu preciso de uma luminária que a gente não enxergue a lâmpada porque esse negócio de enxergar a lâmpada não é legal. E aí fiz uma parceria com o Marco Guarnieri, que é um consultor de iluminação. E aí ele pegou os nossos modelos, então nós fizemos uma fita de LED embutida e aí dá esse efeito de fazer uma luz cortina, cortinada nessa luminária de pé. E essa luminária de pé é porque a gente não tem postes de jardim, luminárias de jardim. Aí eu imaginei por que não pegar a base do ombrelone, mas o conceito da luminária. Então ela é toda blindada, esse LED pode ficar em área externa. a base do ombrelone. A base do ombrelone para ela não tombar. Tem essas bolas maravilhosas que parecem... Essas bolas foi uma viagem minha. A luz é maravilhosa, porque parecem aquelas coisas de navio mesmo, do mar que sinaliza, aquelas sinalizações. Depois da Casa Cor, e durante o ano inteiro, e a vida inteira, você encontra a Tidele nas espatódias e na alameda da casa na Vila do Atlântico, como nós já falamos. E breve em Portugal, né? Breve em Portugal. A Tidele fez bonita na Casa Cor, na piscina e deck e terraços espetaculares, que abriga as grandes festas da mostra. Não saia daí, a gente volta já já. Você viu, a guitarra obedece, a percussão obedece. Agora, olhe só quem também vai obedecer. Se você é pedestre, faça o sinal. Se você é motorista, dê passagem. Pediu pra parar, parou. Uma campanha da Prefeitura por um trânsito mais seguro e gentil. Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Roberta é administradora da fábrica da Tidele. Luciano administra lojas e franquias espalhadas pelo Brasil. A família Mandeli, que tem ainda o auxílio luxuoso de Lomenezes, que é também sócio, transformou a grife em uma das mais respeitadas do Brasil. Seus móveis de qualidade superam expectativas, com coleções criativas e limpas. Produtos que podem durar décadas, com designers atemporais. Veja o coquetel de relançamento das novidades 2014 e 2015. Hoje a grande comemoração são os 25 anos de marca. A Tidele começou primeiro, a ideia começou em Porto Alegre, depois veio para Salvador. Conta um pouquinho dessa história. A Tidele começou porque lá, 25 anos atrás, o móvel de área externa era uma coisa de madeira pesadíssima, aquele desenho super antiquado, ou aquela opção de ferro fundido com flores e madeirinha que pesava uma tonelada. Então, o que nós tínhamos no Brasil era isso. Aí, naquela época, a Tatiana viu essa, a gente sempre teve piscina em casa, então viu essa falta de mercadoria e foi passear nos Estados Unidos. Aí, chegando lá, foi para uma feira específica de área externa em Chicago e aí se encantou com móveis. Na época, tinha Tropitone, Brown Jordan e ela falou assim, não, isso, como a gente tem um background familiar industrial, a gente acabou indo, daí ela falou assim, não, vamos fazer uma fábrica de móvel e aí começou Tidele. 25 lojas e 25 anos, é uma coisa maravilhosa. É, na verdade, bem lá no primeiro ano de marca, eu morava em São Paulo. Tatiana me liga e diz assim, olha, eu quero que você monte a loja em São Paulo. Eu falei, não, calma, fortaleça a fábrica para a gente abrir em São Paulo. Aí, passou um ano e meio, dois de marca, a gente abriu a primeira loja fora da fábrica em São Paulo. E naquela época foi assim, um sucesso total. Eu lembro que tinha um hotel em Porto Seguro que o proprietário do hotel foi em São Paulo, escolheu tudo e aí eu falei, olha, a fábrica é no sul. Ele falou, não tem importância, eu vou mandar o meu caminhão e ir lá buscar para não pagar frete. lá no sul é muito longe, eu vou mandar o meu caminhão, não tem problema e foi. Então, essas histórias assim foram, é um tricô, 25 anos, assim, muito lojista, foi lojista, descredenciamos, depois se aprimorou, retornou a marca, então é uma história bonita. No meio dessa história, você entra para administrar a fábrica e é uma coisa que eu sei que você faz com o esmero, faz com tanta competência que a fábrica está mesmo, quer dizer, quando tem uma época de crise, você administra tão bem que a Tidele continua estável. Quer dizer, como é que foi isso? É, a gente, assim, organizar a fábrica, realmente, eu estou à frente da fábrica há praticamente seis anos. Então, eu voltei, eu estou de volta no Brasil, tem 12, logo que cheguei fiquei responsável pela área de importação, exportação, hoje a gente importa muita coisa, a gente exportava muito, hoje em dia não exporta mais, apesar, esse mês, casualmente, a gente fez duas exportações, estamos com algumas cotações, porque a gente é líder mundial de produtos em corda. Então, isso é... É corda náutica, é isso que nós podemos chamar? A corda náutica fica no tempo sem menor desgaste. Então, essa... E isso nos colocou como líder mundial. Então, a gente tem... A gente voltou a exportar, não pelo preço, porque o nosso preço, realmente, para exportação, ele não é uma vantagem, porém, pelo design, a gente conseguiu se colocar novamente no mercado mundial. O Lone é muito forte em vendas. É assim, o braço, o sócio, que cuida das vendas, já... Há quantos anos? A Delis já tem, desde 2001, estamos em 15, 14 anos já. 14 anos que você está na Tidele, porque a Tidele tem 25. Sim, Quando o momento em que eu entrei, Você entrou. Então, Lone, para o sucesso da Tidele, a primeira coisa que tem que haver é o design, porque é uma, obviamente, que é uma grife voltada para um alto nível de arquitetos e seus clientes. Então, quem são as pessoas que fazem o design da Tidele? Olha, hoje em dia, nós estamos com o Marcelo Rosenbaum e o Fetiche, que eles estão com a linha Pão de Açúcar e outras linhas. Temos também o Manuel Bandeira, que é daqui de Salvador, que está fazendo uma releitura da coleção do ano 2000, que foi a coleção Quatro Elementos, que foi a Terra, Fogo, Água e Ar, que foram quatro designs na época que fizeram. E ele fez a linha Água, e fez a releitura dessa aqui a Rio de Janeiro, a Pão de Açúcar, que está um sucesso lindo, que é uma coleção que está bem diferenciada. É isso que nós queríamos, associar o prazer da área externa ao diferencial, ao design, a peça aqui descolada, uma peça mais elaborada, que tem, além do conforto, que você relaxa totalmente no produto, a beleza visual. O atendimento tem que ser uma coisa mais especializada, porque é um público especial que acredita no produto da Tidele, porque se for olhar assim, vou comprar uma coisa barata, caro, o que é caro, o que é barato nessas horas? O móvel da Tidele tem uma longevidade muito grande, ainda mais para empreendimentos, tanto comerciais como residenciais. Você pode acessar a Tidele pelo... Tem o site e em todas as capitais do Brasil nós estamos e graças a Deus sua história é bonita para contar. O nome se orgulha de estar presente em mais uma Casa Cor Bahia, 20 anos que mudaram a face da decoração na Terra da Felicidade, um trabalho que reúne os nomes mais expressivos do segmento e que imprimiu o profissionalismo competente e empreendedor no mercado que não para de crescer e se especializar e o que é melhor nos retrata com beleza e qualidade. No próximo Nomes mais nomes, mais artes, mais Bahia e Portugal. Não esqueça, eu Luzia Santana espero você. tchau, 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 tchau.